Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinho esse desenho que eu trouxe para pintar com vocês hoje, pessoal. Vocês conhecem esses dois aqui, né? Eles são muito famosos. Quem aí sabe quem é? Isso mesmo! Parabéns quem disse que é o Cascão e o Cebolinha do desenho animado da Turma da Mônica. É isso mesmo, pessoal. Eu amo os desenhos da Turma da Mônica e esses dois aqui aprontam muito, não é verdade, pessoal, nos desenhos? Eles ficam o desenho todo tentando provocar a Mônica, né? Querendo pegar o coelhinho da Mônica, querendo fazer muita bagunça, mas no final das contas a Mônica sempre dá seu jeitinho porque a Mônica é a Mônica, né, pessoal? Bom, se vocês gostam de pintar desenhos, de conversar muito aqui com a tia Dai e de assistir os nossos vídeos, não esqueça de clicar no gostei, tá bom? O gostei é o joinha pra cima. Todas as vezes que você clica no gostei, você tá dizendo pro YouTube que você gosta dos nossos vídeos. E assim, todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar, tá bom? E claro, se você não é inscrito ainda, se inscreva pra fazer parte aqui da nossa turminha do Mundo Encantado, ué! Bom, pessoal, tô fazendo a roupinha deles da cor preferida deles. Vocês sabem, né? O Cebolinha, ele ama verde. Então, tô fazendo a roupinha dele com dois tons de verde. Verde claro e verde escuro. E o cascão, as cores da roupinha dele é vermelha e amarelo. Por isso, estou fazendo detalhes com vermelho e amarelo, tá bom? Acabando o desenho aqui da nossa turma da Mônica, corre lá no canal pra assistir outros vídeos, tá? Tem muitos vídeos legais esperando por vocês lá, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Amo muito vocês! Tchau!